Amigo carioca de um jeito assim que tá uma desgraça a minha vida, viado. Tá uma desgraça mesmo, tá ligado? Vagabundo e viciado me mandando mensagem toda hora. Corre, não vai ter mais pro Palmeirinha, não. Você fica puto? Com o futebol? É. Infelizmente, eu fico. Então, eu também. Por isso que eu resolvi desapegar um pouco. Eu sou muito mais apegado ao futebol do que pareço ser. Você é mais apegado ao basquete, vi. Não, ao basquete muito, mas assim, eu me chateio. Então, assim, a vitória do Inter não me dá tanta alegria quanto a tristeza de quando as pessoas vêm encher meu saco por causa do Inter. Se o cara me enche o saco, é caralho. O cara vai falar, ah, se fuder. Ah, nem tô importado. Tô, tô importado, sim. Tô importado pra caralho. No fundo, tô. Mas não tô seguindo muito porque eu quero desapegar. Eu fui um moleque muito envolvido. Até que um dia, na saída de um jogo, eu tomei um arrastão, assim, te bateram no meu pai. Bateu no amigo meu. E aí, tentaram bater em mim. Sim, aí eu fiquei muito desiludido, assim, cara. Pá, fiquei desiludido. O cara precisa estar batendo no meu pai, cara. É, não, você é louco. Eu conheço muita gente. Não que ele não mereça, porque o meu pai, às vezes, merece tomar umas porradas, né? Quem tá passando na rua? Aí o velho do caralho já toma logo o antebraço nas costas, assim. Do nada, os caras batendo no meu pai, cara. Mano, eu tenho muito amigo de torcida organizada, tá ligado? E aí, meus amigos... Eu falo sempre do Wagner Carroça, né, mano? O Carroça era da Torcida Jovem dos Santos. E, assim, ele falou que tem duas coisas que ele gosta muito, que é a mãe dele e poder sentar porrada no meio da torcida. Olha isso, mano. Olha os caras, velho. Não, ele falou que teve uma época da vida dele, Rafinha, que ele falou assim, ó, é a coisa que mais me dava prazer mesmo, é ver se tinha uma galera de uma outra torcida querendo vir pra cima de mim, você tá maluco. Entende? Eu não tenho onde contar meu ódio. Sabe qual que é o...